Olá pessoal! Beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e no vídeo de hoje eu te ensino como colocar a tecla do teclado do notebook que soltou. Se a do seu notebook soltou também pode ficar tranquilo que é super fácil colocar de volta. Primeiramente vamos verificar se os encaixes da tecla estão perfeitos e também verificar na base da tecla no teclado se as travas estão ok. Caso estejam danificados pode ser que você consiga encaixá-la novamente, mas pode ser que fique soltando constantemente ou não consiga encaixá-la novamente. Mas se estiver tudo ok, é bem simples de colocar a tecla de volta. Para isso pegue a tecla e coloque sobre a base, bem no centro. Agora basta pressioná-la até escutar um estalo. Pronto! A tecla foi colocada de volta. É super fácil e rápido encaixar a tecla do teclado que soltou do seu notebook. Então pessoal, vou ficando por aqui. Peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!